Na próxima terça-feira, o Atlético terá pela frente outro time paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, em outro confronto pelo G4. Para quem almeja coisas grandes na competição, a gente tem que somar pontos fora e fazer nosso papel em casa. O Botafogo é uma excelente equipe, só que a gente está jogando na nossa casa, diante do nosso torcedor. Então a gente tem que fazer nosso papel. Além do Botafogo, o gramado do estádio Antônio Scioli é outro adversário. Colocaram muita areia no campo. Só que eu vejo que essa areia eles colocaram para uma melhoria, porque tinha um problema de drenagem. Só que creio que vai ficar bom o mais rápido possível, porque é nossa casa, a gente gosta de jogar ali, a gente se dá bem jogando ali, diante da nossa torcida. Então, quanto melhor o campo, para a gente é mais favorável. Matheus reconhece que o Atlético está forte na busca pelo acesso, mesmo sem ter enfrentado ainda nove equipes da competição. A gente tem consciência que a gente tem uma equipe muito forte, né? E é um conjunto, num todo, as pessoas que entram, as pessoas que saem jogando. Hoje eu posso afirmar com toda certeza que o Atlético tem um time muito qualificado. Mas essa parte de favoritismo, essas coisas, a gente não pensa nisso, né? A gente pensa dia a dia, jogo a jogo, em somar pontos, porque a gente sabe que é um campeonato muito difícil. E também a gente tem noção que se a gente tirar ponto fora de casa e fazer nosso papel dentro de casa, a gente tem grandes chances de conseguir o tão sonhado acesso. Então, está aí o Matheus, bom jogador da equipe do Atlético, tocando, assim, vários pontos, né? Essa matéria aí, com muitas informações. Primeiramente, essa questão da areia lá no campo, né? Isso que é problema da drenagem que estava ruim, né? Fizeram um ajuste lá e tem que colocar areia agora. É, não bem naquela manhã. A revitalização do gramado tem que botar areia. Tem que botar areia. Tem, é. Então, isso é provisório, né? É, todo gramado é assim. Então, isso é o que nivela, é para o nivelamento do gramado. O que eles fazem? Eles fazem um negócio chamado areiação, eles vêm e furam as coisas para afofar o terreno debaixo da grama, que é plantada em cima de areia já. Hoje, planta assim, André, faz-se um buraco e coloca várias camadas de terra. Não tem mais, não planta na terra. Por isso que o gramado do Oba não presta, porque é plantado na terra. Fica duro. Duro, o jogador reclama. Tem que arrancar e fazer de novo. O do Serra Dourada também tem esse problema, que também é na terra. Ele não fica duro, porque ele é muito bem cuidado. Se jogar demais, se chover demais, pode virar lama. Então, assim, aí depois que faz isso, você corta a grama ali, corta na raiz e vem e bota um pouco de areia, que é o que nivela o campo. Então, a situação é provisória, né? Podia ter feito um pouquinho antes, né? Parada da Copa América e tudo. Ah, essa areia não está atrapalhando ninguém, não. Todo lugar é assim. Atrapalhou o Jefferson do Vila? Tomou um cartão amarelo no carrinho lá, você não viu não? Atrapalhou, atrapalhou. Lateral direito? O Vila foi muito atrapalhado naquele jogo, né, Humberto? O que atrapalhou o Vila foi o Atlético, isso sim. No lance do amarelo. É, não atrapalhou o Atlético. O Jefferson reclamou da areia. Ah, não. Reclamou, reclamou. O zagueiro do Vila reclamou. É, todo mundo reclamou. É, tá, bicho. Se o Vila tivesse ganho, não tinha falado de areia, coisa nenhuma. Agora, olha, interessante essa questão da classificação. Para o Atlético já há 10 jogos, né? Já há 10 jogos. Já atuou. Faltam 9 adversários para ele enfrentar. Então ele conheceu metade dos times da Série B. Como jogam metade desses times. E encarou todo mundo de igual para igual. Com exceção daquele jogo lá em Bragança, que tomou 2 gols rápidos e depois não teve reação. Em todos os outros jogos o time jogou bem e foi equilibrado. Então, a gente fica na expectativa boa, né? Do Atlético manter esse padrão. Ah, vai secar os outros para não sair do G4. Se sair, meu amigo, não tem problema. Ficando ali 5, 6, 7, mais próximo, não tem problema. O G4 tem que ficar na rodada 38, né? Exatamente. Mas é bom estar dentro do G4. É bom. É bom. Agora, se não acontecer, não é coisa de outro marco que empatou com a ponte. Não, foi tranquilo. Foi ótimo o resultado. Ótimo não. Ótimo seria vitória. Foi bom o resultado. É, eu acho que não tem dúvida, né, Doni? Não sei a sua opinião. O Atlético briga pelo acesso. Não briga. Só se desandar toda a maionese lá no Atlético. O Humberto está certo nisso aí. O Atlético tem, excetuando aquela partida contra o Bragantino, que realmente o time foi abaixo do que se esperava, o Atlético tem apresentado atuações consistentes. Mesmo no período em que o Jorginho estava ausente e que o time caiu de produção, o Atlético conseguiu os resultados e conseguiu se manter ali. Então, ele é, sim, um candidato ao acesso. É óbvio que tem muito campeonato pela frente e a gente tem que ficar atento ao que pode acontecer. O elenco do Atlético não é um elenco tão grande assim, né? De repente, a gente está falando aí, o Jorginho saiu, coincidência ou não, o time caiu, o rendimento. Ah, obteve os resultados. Tá, mas nem todo dia é assim. Nem todo dia você dá essa sorte toda, né? Se você joga mal, ah, jogou mal e ganhou, jogou mal e ganhou. Uma hora vai jogar mal e não vai ganhar, né? Então, assim, na realidade, a gente tem que comentar o momento e no momento o Atlético não está deixando a desejar ninguém. A Ponte Preta, André, é um time que contratou um monte de gente aí, jogador que veio de Série A, jogador que foi campeão com o Botafogo do Rio, quando jogou aí como o Roger, como o Arnaldo, o lateral. Tem um monte de gente lá, o Leandrinho, tem muita gente lá, voa na ponte e o Atlético foi lá e jogou de gol para o gol. Outro aspecto a ser falado e vale elogios para o Wagner Lopes, porque ele foi criticado e com razão da troca do Pedro Bambu pelo André Castro, correto? Foi. Mas o treinador que está ali no dia a dia sabe o que faz, alguns, né? Sabem o que faz. E não tomou gol nos dois jogos. O comportamento defensivo do Atlético nos dois jogos, contra Vila e Ponte Preta, foi bom, somado aos dois anteriores, contra Cuiabá e Guarani, que também não tomou. São quatro jogos sem tomar gol. Então, aquele questionamento que o André Castro não daria conta, porque tem um histórico lá da outra vez que ele passou aqui que não foi bem, cai por terra, pelo menos esses dois primeiros jogos em que o jogador contribuiu, não vamos aqui também encher a bola dele, mas contribuiu para a marcação do sistema defensivo e o resultado está aí, o time não tomou gol. É, não sei não. Eu não analisei ele pelo passado, não analisei ele pelo que ele jogou contra o Vasco. Está certo que é amistoso, o atleta todo jogou mal, mas pelo que ele jogou contra o Vasco. E agora que o Humberto lembrou sobre o aspecto defensivo, o Atlético está mais seguro nesse setor do que em relação ao ano passado, né? É, André. De fato... Ano passado não subiu por causa de defesa. É. Foi de goleiro, foi de zagueiro. Exatamente. Agora, de fato, assim, quando a dupla desaga, quando a defesa melhora, em geral tem o dedo ou a participação dos volantes, sem dúvida alguma. Então, isso o Humberto está dizendo agora. Só que eu acho que, primeiro, ele mesmo lembrou. São quantos jogos sem tomar gol? Quatro. Quatro. O tal do André só jogou dois. Então não é ele, não. Não foi a entrada dele, não. Eu acho que o Wagner Lopes conseguiu posicionar melhor a zaga do Atlético.